E olha, hoje é feriado de Corpus Christi, uma das datas mais importantes do calendário da Igreja Católica. Fieis usam a data para celebrar o mistério da Eucaristia e o sangue e o corpo de Jesus. Em Arasatuba tem uma vasta programação e quem conta pra gente é a repórter Michele Bacelar. Oi Michele, bom dia pra você. Onde que você está agora? Bom dia, Casa Grande. Bom dia pra você que acompanha a nossa programação ao vivo nesse feriado. Eu estou em frente ao Ginásio Municipal de Esportes de Arasatuba, onde às 4 horas da tarde vai ser realizada a missa tradicional de celebração do Corpus Christi. E vai acontecer às 4 horas da tarde, vai reunir 12 paróquias aqui de Arasatuba. E sobre essa celebração eu vou conversar com o Bispo Dom Sérgio. Bispo, fala pra gente, qual que é a importância aí dessa missa que acontece todo ano? A solenidade de Corpus Christi é o momento da manifestação pública da Igreja Católica, na sua fé, na presença do Cristo, na espécie do pão e do vinho, na Eucaristia. E a Igreja o faz assim de modo público, se preparando. E nós aqui em Arasatuba reunimos as 12 paróquias, congregamos os nossos fiéis para esse momento importante, manifestação pública e celebração da Eucaristia juntos. E quem está aí na região de Arasatuba também pode participar. Geralmente aparecem aí cerca de 3 mil pessoas durante a celebração. As nossas comunidades costumam celebrar nas paróquias na parte da manhã e à tarde. Nós não temos a celebração nas paróquias porque temos essa celebração grande aqui no ginásio. Então todos estão convidados. Normalmente há uma fluência de público muito grande dos nossos católicos que vêm para participar desse momento da nossa caminhada de igreja, um ento litúrgico que faz essa manifestação pública. Depois tem procissão e como que termina essa celebração? Nós fazemos a procissão pelo tapete que é cuidadosamente preparado pelas comunidades e a celebração encerra aqui na Praça João Pessoa com a bênção do Santíssimo para toda a comunidade invocando a bênção de Deus sobre todo o povo que vem para participar. Ok, Dom Sérgio, muito obrigada pelas informações. O bispo acabou de falar sobre o tapete, a procissão que também é tradicional, né, Casa Grande? E aqui na porta do estádio, do ginásio, começa já o tapete feito aí pelos fiéis aqui de Arassatuba. Olha só como é que está bonito. Marco Leandro vai mostrar para a gente aqui. Olha só, bastante colorido. Esse tapete é feito aí com serragem de madeira colorida, também com pó de café e vários outros materiais. E olha só, Casa Grande, mas esse trabalho todo começou a ser feito por volta das 5 horas da manhã. A gente vai ver algumas imagens, porque nós estamos acompanhando esse trabalho desde logo cedo e tem crianças, idosos. Muita gente participou dessa montagem que é feita há mais de 20 anos aqui em Arassatuba, Casa Grande. Mas olha só, aqui em Arassatuba o pessoal acordou cedinho por volta das 5 horas, mas lá em Potirandaba, na região de São José do Rio Preto, onde acontece uma das mais tradicionais procissões da região, o pessoal começou a montar esse tapete ontem à noite. A expectativa é de que pelo menos 5 mil fiéis compareçam na celebração. Nem o frio impediu que essas pessoas saíssem de casa para participar da montagem dos tapetes para a procissão de Corpus Christi. Vários anos já que eu venho participando, ajudando na confecção dos outros tapetes e tal. Traz muita união com esse frio, mas é muito maravilhoso. É uma das melhores festas que tem. A festa de Corpus Christi acontece sempre 60 dias após o domingo de Páscoa e é uma das mais importantes da Igreja Católica. Em Potirandaba, enfeitar as ruas da região central para a procissão já é uma tradição há pelo menos 20 anos. Para nós católicos é a festa mais importante da Igreja Católica. Então a gente faz isso com muito amor, com muito carinho. É uma mistura de arte, fé. É um trabalho maravilhoso. A montagem dos tapetes leva em média 7 horas e consome cerca de 800 sacos como estes de materiais ecológicos. Vidro moído, pneu triturado, serragem. Tudo isso se transforma em obras de arte nas mãos de pessoas como a Suzana, que participa da procissão há pelo menos 10 anos. É uma das festas mais importantes da Igreja, né? Porque a instituição da Eucaristia é o Senhor passeando no meio das ruas pelos tapetes. É uma honra, né? Para todo mundo que trabalha. Quando você chega aqui no dia seguinte e vê tudo pronto, participa da procissão, como é que fica o seu coração? Muito alegre, né? De ver tudo feitinho, bonitinho e o povo participando, né? Muito feliz. Muito bacana, muito bonito, né? A procissão de Corpus Christi em Potirendava começa às 5 horas da tarde e parte ali da Praça Central da cidade. E em Presidente Prudente, os fiéis também foram às ruas no feriado de Corpus Christi. Pela manhã teve missa e uma procissão na área central da cidade. Logo cedo, a rua Barão do Rio Branco já tinha um colorido diferente. Um imenso tapete feito por diversos materiais reenfeitou a rua no dia de Corpus Christi. Nem mesmo o frio desanimou os fiéis. Nem um pouco, porque a fé que a gente tem é muito grande, né? Fazemos isso com muito carinho, né? É um dia especial para a Igreja Católica. Então, na verdade, todo o trabalho, o frio não fez diferença nenhuma. Enquanto o pessoal deixava tudo pronto na rua, uma multidão de fiéis se reuniu em frente à catedral para a missa campal. O momento foi para recordar o significado da data, o corpo de Jesus Cristo. Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Logo após a celebração, o bispo seguiu em procissão, passando pelo tapete enfeitado. No percurso, quatro altares lembraram os 100 anos da aparição de Nossa Senhora de Fátima, os 300 anos de Nossa Senhora Aparecida, além dos 100 anos de Prudente e também a campanha da fraternidade. Uma caminhada marcada de fé e emoção. É uma emoção tão grande que eu não tenho nem explicação. Está vivendo a Eucaristia, né? Que é o verdadeiro Cristo no pão vivo. A procissão seguiu da Catedral de São Sebastião até o Santuário de Nossa Senhora Aparecida, na Vila Marcondes. Uma celebração religiosa passada de geração a geração e com significado muito especial para os fiéis. Esse momento eu acho que é o único durante o ano, é o mais importante dentro da Igreja Católica, porque nós estamos vivendo o próprio Jesus.